Manejo reprodutivo de bovinos de leite. Hoje não vou falar sobre a importância do intervalo entre partos na produção de leite. Eu sou o professor João Gonçalves Neto, zootequinista do canal Portal da Pecuária, trazendo mais uma informação de qualidade para você que acompanha o nosso canal. O intervalo entre partos, ele influencia diretamente na porcentagem de vacas em lactação. Quanto maior o intervalo entre partos, menor a porcentagem de vacas em lactação do rebanho. Eu vou dar um exemplo, olha só. O cálculo de porcentagem de vacas em lactação do rebanho, ele é influenciado pelo período de lactação da vaca, dividido pelo intervalo entre partos, vezes 100. Então a formulazinha para você calcular a porcentagem de vacas em lactação do rebanho é essa. Período de lactação, dividido pelo intervalo entre partos, vezes 100. Então eu vou dar um exemplo aqui, olha. Uma fazenda que está tudo beleza, tudo ideal, os índices zootécnicos estão ótimos. A fazenda apresenta um intervalo entre partos de 12 meses, as vacas apresentam um intervalo entre partos de 12 meses, as vacas apresentam um período de lactação de 10 meses. Então, deixa eu jogar na fórmula aqui, olha. Período de lactação, dividido pelo intervalo entre partos, vezes 100, eu vou ter 83% das minhas vacas em lactação. Só 17% de vacas secas. Então, uma fazenda onde eu tenho um intervalo entre partos de 12 meses, um período de lactação de 10 meses, eu vou ter 83% das minhas vacas em lactação. Se eu tenho um rebanho de 100 vacas, e 83% estão em lactação, eu vou ter 83 vacas em lactação. Se cada uma produz 10 litros de leite por dia, eu vou ter uma produção de 830 litros de leite por dia. Então, se eu tenho um intervalo entre partos de 12 meses, as minhas vacas apresentam um intervalo entre partos de 12 meses, eu vou ter 830 litros de leite por dia para 100 vacas, com média de produção de 10 litros de leite. De 100 vacas, eu vou ter 83 vacas em lactação, ou seja, 83 vacas produzindo leite. Se eu colocar uma média de 10 litros de leite por vaca a dia, 83 vezes 10, eu vou ter uma produção de 830 litros de leite por dia. Já se eu pego uma fazenda, que as vacas têm o mesmo período de lactação, 10 meses, só com intervalo entre partos de 18 meses. Vaca demora 18 meses o intervalo entre o parto e o outro. Então, vamos lá. Jogando na fórmula, a porcentagem de vacas em lactação é igual. Período de lactação, que é 10, dividido pelo intervalo entre partos, que é 18, vezes 100. Eu vou ter só 55% das vacas em lactação. Nesse mesmo rebanho de 100 vacas, com 55% em lactação, eu vou ter 55 vacas em lactação só. 55 vacas produzindo 10 litros de leite por dia, em média, eu tenho 550 litros de leite só produzidos. Uma diferença de 280 litros de leite por dia só, só devido ao intervalo entre partos. O intervalo entre partos de 12 meses, eu tive uma produção de 830 litros de leite por dia. O intervalo entre partos de 18 meses, eu tive uma produção de 550 litros de leite por dia. A diferença foi de 280 litros de leite por dia. Quase 300 litros de leite por dia. Uma diferença de 50% na produção, só devido à diferença do intervalo entre partos. Olha só, essa tabela da Embrapa H de Leite mostra a importância do intervalo entre partos. Redução do intervalo entre partos para 12 meses e aumento da produção de leite e número de bezerros. Se você tinha um intervalo entre partos de 18 meses e consegue reduzir para 12 meses, você vai passar a sua produção de leite de 100 litros para 150 litros. Um aumento de 50%. E a produção de bezerros vai passar de 66 para 100 bezerros. Olha a diferença. Só modificando o intervalo entre partos, você passa, passando o intervalo entre partos de 18 meses para 12 meses, você aumenta de 100 litros para 150 litros de leite por dia. Aumenta de 50% a produção de leite e aumenta de 66 para 100 bezerros nascidos por ano. Isso para um rebanho de 100 vacas. Olha a importância da redução do intervalo entre partos. Professor, como é que eu consigo reduzir o intervalo entre partos? Você precisa monitorar o score corporal da vaca ao parto. Vacas tem que parir com um bom score corporal, um bom manejo nutricional após o parto. Pode trabalhar com IATF. Uma boa observação de CIO para não deixar perder o CIO. O inseminador bem treinado e motivado, que sempre realiza cursos de atualização. Tudo isso vai com um bom manejo nutricional, um bom manejo sanitário, sombra, água, uma boa alimentação, um bom manejo de pastagem. Tudo isso vai interferir no manejo reprodutivo. Eu sou o professor João Gonçalves Neto, zootecnista do canal Portal da Pecuária. A minha missão aqui é levar informação de qualidade ao produto rural. Você pode contribuir no nosso canal simplesmente curtindo o vídeo, inscrevendo no canal se ainda não é inscrito, e deixando a sua mensagem aqui e compartilhando essa informação para que o maior número de pessoas possam ter acesso. Aqui nós temos nossos dois sites, o www.portaldapecuária.com e o www.pecuariaalucrativa.com. Você pode entrar nesses dois sites, fazer o cadastro e ganhar um e-book gratuito. Aqui também tem meu e-mail de contato. Qualquer dúvida que você tiver, é só mandar um e-mail para mim. Bom, um abraço e até a próxima dica. Tchau.